Sejam todos muito bem-vindos à aula experimental da nossa mentoria Evoluir na Libras. Hoje você vai entender especificamente como se tornar intérprete de Libras. Então, desde já, já coloca aqui no chat qual é o seu momento na Libras hoje. Você está começando agora? Você já sabe alguns sinais da Libras? Você já consegue se comunicar com surdos? Ou você está realmente do zero? Madson, eu estou começando agora do zero, não sei absolutamente nada de Libras. Ou Madson, eu já sei a Libras, agora o meu próximo passo é me tornar intérprete de Libras. Eu quero entender mais sobre esses próximos passos, dar novos, avançar ainda mais. Então, enquanto vocês vão colocando aqui no chat, apenas para lembrar, para quem ainda não me conhece, sou o Madson Barreto, esse aqui é o meu sinal. Eu sou casado com a Raquel, ela é surda. Somos casados há quase 14 anos já, são 17 anos total, namoro, não invado em casamento. E estou no universo da Libras já há mais de 23 anos. Já interpretei desde curso técnico, já interpretei eventos em faculdade, já interpretei em sala de aula, já interpretei na igreja, já interpretei consulta médica, e tudo enquanto há que você imaginar, eu já interpretei até velório também. Mas o fato é que a gente está aqui hoje para conversar sobre você e sobre os seus próximos passos na Libras. Estou vendo aqui, a Joyce está começando agora na Libras, a Natália já sabe a Libras, consegue já se comunicar, mas quer desenvolver mais e quer se aprofundar mais. O Jonatas já é intérprete de Libras, mas se sente meio travado ainda. Gente, a gente vai conversar muito sobre esse aspecto aqui hoje, porque muitos de vocês realmente estão travados na hora que vão passar a comunicação do português para Libras, e outros estão mais travados ainda quando vai passar da Libras para o português. A gente vai falar mais sobre isso aqui hoje também. Muitos de vocês estão começando agora, estou vendo aqui. Outros já são intérpretes, querem entender mais sobre oportunidades de trabalho na área. Legal. Muito bem, muito bem. Legal. Tem muita gente começando lá do zero, tem muita gente que já sabe um pouco de Libras, mas quer avançar mais. Tem gente que já sabe a Libras, já se sente seguro na comunicação, mas na hora de interpretar, de passar realmente, não está conseguindo fazer. Legal. Gente, é o seguinte, o que muitos começaram a Libras hoje, a Libras hoje é completamente diferente da Libras de 5, 10 anos atrás. Eu lembro que quando eu estava começando lá a minha faculdade de Letras Libras, isso lá em 2008, o universo da Libras, aquilo que era necessário no mercado de trabalho, aquilo que era necessário para o dia a dia de quem queria atuar como intérprete, era completamente diferente daquilo que é hoje. Os tempos são diferentes. E qual que é a grande questão? A grande questão é que, embora a Libras esteja com muito mais visibilidade, visibilidade hoje, os surdos ocupando novos espaços de atuação, muitas pessoas estão simplesmente travadas na Libras. e quando a gente vai para a área de interpretação ainda, estão travadas na interpretação e não conseguem dar novos passos. Se sentem realmente travados, não conseguem avançar. Agora, qual que é a grande questão? As pessoas que hoje estão trabalhando na área da Libras não dão conta de todas as demandas que têm surgido. não dão conta de atender os surdos nos espaços públicos, não dão conta de atender os surdos em todas as escolas, faculdades, cursos técnicos. Quem está atuando nas igrejas não dá conta do tamanho da demanda que existe hoje nas igrejas também. E muitas pessoas não estão preparadas para fazer a diferença, não sabem, não entendem realmente e por que isso acontece. Aí que entra a grande questão de que muitos de vocês simplesmente estão totalmente travados porque estão estudando a Libras com base no português. Eu não me canso de falar sobre isso e vocês ainda continuam cometendo os mesmos erros básicos que eu, o Madison, cometi lá atrás quando eu estava começando na Libras ainda. Vocês ficam decorando sinal por sinal, vocês ficam assistindo um videozinho de traduz pra lá, traduz pra cá, vocês ficam tentando entender e decorar frases em Libras. Gente, isso não faz sentido. Nem aqui e nem na China. Quem hoje quer realmente se tornar intérprete de Libras, comenta aqui, eu quero ser intérprete de Libras. Comenta aí pra eu ver. Muitos de vocês não vão conseguir se tornar intérprete de Libras se você continuar cometendo esses mesmos erros triviais. Tu vai passar vergonha na frente dos surdos, vai passar vergonha na comunicação com os surdos. Simplesmente porque o jeito que você está estudando a Libras não é a forma como os surdos realmente se comunicam. Então é como se você pegasse um carro e fosse na direção, mas tu está indo na direção errada. Então tu não vai chegar no destino que você quer. É necessário dar uma meia volta. E aqui quando a gente fala disso, a gente está falando especificamente de como que o cérebro funciona, de como que o cérebro realmente aprende e absorve coisas novas. Aqui a gente tem o hemisfério direito, que está muito mais voltado para a questão imagética, para as questões criativas, para as questões visuais em si, para o mapeamento do espaço de sinalização, para o mapeamento dos referentes da Libras, para a Deixis e todos esses elementos gerais, que são elementos visuais da Libras. E aqui o hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo está envolvido em todas as questões relacionadas à linguagem em si, à prática de comunicação, à prática de entender a língua, à prática de ter essa comunicação e essa compreensão. A grande questão é que muita gente está estudando a Libras tudo voltado para a lógica de como o português funciona. E isso faz com que, ao invés de você usar os dois hemisférios, como geralmente o cérebro se envolve quando você tem a comunicação em Libras, você fica lá fundamentado só no hemisfério esquerdo, que é a forma como nós utilizamos a comunicação, o hemisfério mais usado na comunicação do português. E é aqui, no hemisfério direito do cérebro, que está o grande segredo da Libras, para você realmente envolver a sua comunicação e você realmente conseguir dar esses próximos passos. Esse dar novos passos. Isso aqui já entra parado aqui. Dar novos passos. Envolver ambos hemisférios cerebrais. Vocês estão captando isso, gente? Cerebrais. Estão captando isso? Então, muitos de vocês estão simplesmente travados. Não conseguem ter a comunicação em Libras, não conseguem entender a Libras para poder passar para o português, não conseguem entender o português para passar para a Libras. Vocês ficam, às vezes, embananados em frases, em questões técnicas, qual o recurso de interpretação que eu vou utilizar agora, se eu vou fazer a interpretação mais literal, se eu tenho que fazer uma interpretação em que eu vou focar mais no significado, se eu vou voltar mais para o meu público-alvo, os súditos que estão ali para eu interpretar, ou se eu vou me concentrar mais no significado original da mensagem, quando é que eu vou usar mais a Deixis, quando é que eu vou usar mais a Pragmática, quando é que eu tenho que me concentrar mais nos aspectos semânticos. E olha, eu sei que muitos de vocês, quando me ouvem falando desses termos um pouco mais técnicos, simplesmente travam, ou você fica pensando assim, ah, o Madison vai vir de novo com teoria. Inclusive, esse foco demasiado na teoria, é o que faz muita gente travar. Teoria por teoria, você simplesmente decorar um artigo científico, tu já aprende a teoria. A grande questão que vai fazer total diferença é você saber como aplicar cada um desses aspectos na prática, para você realmente se tornar um intérprete de Libras. Então, vamos lá para esses passos aqui, para que você entenda realmente esses passos aqui. A primeira coisa para você realmente se tornar um intérprete de Libras é entender e absorver a Libras de forma intuitiva. Se você ficar nessa decoreba da Libras, você não vai conseguir realmente se desenvolver na Libras como você realmente deveria absorver. A outra questão, o próximo passo aqui, é você realmente absorver a cultura surda. Se você não sabe nem o que é a cultura surda, ou se você acha que cultura surda é o surdo mandar mensagem de WhatsApp, o surdo escrever eventualmente uma palavra ou uma letra trocada, ou o surdo não dominar o português, ou o surdo geralmente surdo casar com surdo, eu sou exceção, minha esposa é surda, e eu sou ouvinte, se você acha que cultura surda são só esses elementos, ou que cultura surda é, ah, tem surdos que ouvem mais, outros usam menos, alguns usam aparelho auditivo, alguns tem implante coclear, você literalmente não entendeu patavina de nada do que é a cultura surda. E se você não entende a cultura surda, não tem como você se tornar um intérprete de Libras. Por quê? Porque quando a gente está interpretando, no fundo, no fundo, o que você está fazendo é uma mediação cultural entre a cultura ouvinte e a cultura surda, entre os valores da cultura ouvinte e os valores da cultura surda. Só que muitas pessoas estão literalmente focadas no quê? Em ficar interpretando palavra por palavra, frase por frase. Isso não funciona. A Libras é uma outra língua, uma outra cultura, uma outra forma de ver o mundo. E aí, para além disso aqui, uma vez que você já absorveu a Libras, uma vez que você já absorveu a cultura surda, e eu falo absorver porque ficar decorando coisas, não resolve nada. Na hora que você chega lá para comunicar com o surdo, se você só decorou as frases, se você só decorou os sinais, você vai travar na frente dele. Porque não é assim que o cérebro estrutura as informações lá dentro da nossa mente. E aqui entra o próximo passo, que é você realmente entender e dominar as técnicas de interpretação. Muitos de vocês, quando a gente fala de técnicas de interpretação, acham que é só saber como é aquela palavra ou como é que se faz aquela frase na hora de passar para Libras. Mas o que realmente é o segredo da coisa é o que está entre esses dois elementos. Percebe? Aquilo que está entre a cultura ouvinte, aquilo que está entre a cultura surda. É o que está juntando esses dois elementos aí. Como fazer essa mediação? Existem técnicas específicas para se aplicar. Tem situações em que você tem que seguir a mesma estrutura fundamental daquilo que estava na mensagem-fonte. Tem outras situações em que você tem que considerar como aspectos vitais, não só a mensagem em si, mas o contexto macro em que aquela mensagem está aplicada. Em outras situações, você tem que focar no micro. Tem outras situações em que você tem que expandir a mensagem. Tem outras situações em que, para você ganhar tempo e conseguir controlar o tempo de interpretação, você precisa de transpor as informações. Você vai precisar de deixar uma boia daquelas informações ali e, em outro momento, você vai se concentrar em outras informações de maneira mais forte, de maneira mais consistente, para que depois você retome a informação que você tinha deixado como boia, como flutuação ali na sua mensagem. Assim, tem momentos em que você tem que construir um cenário imagético maior, enfatizando o lado direito. Em outras situações, enfatizar mais o lado esquerdo. Em outras situações, você vai precisar de usar mais o seu espaço de sinalização, evocando os referentes que você está estabelecendo durante a sua comunicação. E uma vez que você já fez isso, é que você vai retomar esses diferentes cenários, esses diferentes ambientes de interpretação, utilizando classificadores, utilizando o visual vernacular, utilizando aspectos da basis, aspectos da pragmática, para você conseguir compreender melhor a mensagem. Em outros momentos, você vai ter que se concentrar muito mais no seu público-alvo, nos surdos que estão ali, ou se você está fazendo uma interpretação de um vídeo, uma interpretação remota. Tem estratégias diferentes que você precisa de utilizar na sua comunicação, conforme o contexto que você está interpretando. Mas muitos de vocês, mesmo fazendo esses elementos, ainda não vão conseguir fazer a interpretação, porque você está lá dentro de você, chocado ali com aspectos emocionais, relacionados a libras, aos surdos, ao ambiente onde você está, ou mesmo, talvez você já até consiga dar esses passos aí como intérprete, mas você não está bem posicionado no mercado de trabalho. Você não consegue identificar as melhores oportunidades para você realmente se dedicar, para você realmente ter uma remuneração digna para você, para a sua família, para você avançar, continuar investindo em você, continuar dando novos passos. Então, aqui entram, você realmente entender e dominar as técnicas de interpretação, você saber quando e como utilizar cada técnica, você saber como ter esse diferencial na sua prática de interpretação, e, claro, você ter um posicionamento como intérprete aí, na sua cidade, e intérprete na sua cidade, ou mesmo de forma online. Hoje em dia, tem muitas pessoas, tem muitos intérpretes de libras que têm dificuldade de ter um posicionamento online, de ter essa forma diferente de comunicação nas redes sociais, através de sites, através de redes sociais, e tantos outros meios que hoje estão disponíveis e que muitas pessoas sequer observam esses detalhes, essas nuances, e não sabem se posicionar. Eu vejo muitos intérpretes nas redes sociais cometendo gafes extremamente grosseiras, ao invés de terem um posicionamento claro que permita às empresas identificar que você é um intérprete de libras, identificar qual é o seu real diferencial e por que deveriam contratar a você, ao invés de contratar o Joãozinho, a Maria, o Pedro, o fulano e o ciclano. Entende? E é justamente aí que estão as melhores oportunidades. Teve situações, por exemplo, em que eu fui contratado para interpretar um evento e o valor da remuneração por hora era de 250 reais para uma hora de interpretação. Eu fui lá, fiz a interpretação e ali mesmo já me contrataram estendendo. Max, eu quero que você esteja aqui com a gente porque a gente vai fazer uma segunda edição agora, vai ter mais surdos aqui participando, isso vai acontecer daqui a dois meses, mas eu quero te pagar antecipadamente. Me pagaram por três horas. E olha, isso aí já tem bastante tempo que aconteceu na época que eu estava atuando no dia a dia, aceitando ser contratado como intérprete de livros. Hoje, o meu foco é muito mais formar novas pessoas, reestruturar isso. Por quê? Porque para eu fazer a diferença real na vida dos surdos hoje, atingindo os surdos de várias regiões do Brasil, de várias cidades, todo quanto é canto, eu sei que eu sozinho não daria conta. É necessário ter mais pessoas. Então, eu escolhi me focar em preparar mais pessoas. E aqui que entra justamente é como você vai fazer seu posicionamento, como você vai estruturar o seu currículo, como você vai se apresentar e se portar em uma entrevista, como você vai estruturar as suas redes sociais para se destacar como intérprete de livros. como você vai se preparar para bancas avaliativas como intérprete de livros. Avaliativas como intérprete de livros. Como você vai se preparar para concursos públicos para intérprete de livros. inclusive, recentemente, eu vi um concurso público que estava com a remuneração de mais de 3.500 reais. Já vi outros de quase 6.000 reais para intérprete de livros. E aí, faz o concurso, não passa e fica lá. Aquele concurso que vai enrolando assim, sabe? Até que vem alguém lá de outro canto do país e passa e muda aí para a sua cidade para interpretar aí na sua cidade porque não tem intérpretes aí preparados para poder fazer a interpretação. E essas são apenas algumas das oportunidades. Se a gente fosse mencionar todas aqui e faltar tempo e espaço para mencionar os aspectos relacionados às empresas, aos atendimentos e a tantos outros lugares. E eu estou acompanhando o que vocês estão colocando aqui no chat e vendo aqui que muitos já perderam oportunidades em bancas avaliativas, oportunidades para servir de apoio em cursos de Libras, outros já perderam a oportunidade em concursos, exato, outros nem conseguiram fazer interpretação na igreja, pois é, muita gente acha que interpretar na igreja é mais fácil do que interpretar em outros lugares e acha que Deus vai dar o dom ali na hora para você poder interpretar. Mas não é assim que funciona. Hoje você já tem disponível aí ferramentas, estratégias para você poder realmente avançar e dar novos passos aí. eu sei que muitos de vocês querem ter um acompanhamento mais próximo comigo, algo mais personalizado, algo que realmente vai te impulsionar para você realmente poder avançar e dar novos passos aí. E é por isso que eu preparei a mentoria Evoluir na Libras. Na mentoria Evoluir na Libras a gente começa primeiramente com o mapeamento. então você vai ter um encontro individual comigo, um encontro personalizado onde a gente vai conversar olhando olho no olho, vou entender o seu momento, vou mapear exatamente qual que é o seu perfil de aprendizagem, o seu perfil profissional, o seu perfil de atuação, aquilo que é realmente o seu objetivo. Vou mapear e identificar exatamente o que está fazendo você travar na Libras, o que está fazendo você travar na sua interpretação. Então vou criar um plano personalizado para você individualmente para você e assim a gente vai começar o seu acompanhamento. Talvez o seu objetivo seja se tornar fluente em Libras, nós vamos trabalhar isso individualmente de forma que você vai ter o seu plano personalizado para você se tornar fluente em Libras. Talvez o seu objetivo é se lapidar na Libras porque você já é fluente, porque você precisa agora de dar novos passos e se aprofundar. Eu vou criar um plano personalizado para você para você se lapidar na Libras. Talvez você já se aprofundou na Libras, quer dar novos passos e agora você quer ser intérprete de Libras ou você quer ser professor de Libras ou você está desenvolvendo novas pesquisas da Libras talvez no seu TCC, talvez no seu mestrado, talvez no seu doutorado, enfim, mas você quer ter mais clareza de alguém que tem mais experiência, que vive e respira a Libras 24 horas por dia, alguém que é casado com uma pessoa surda e que tem dedicado a vida nesse universo da Libras. Então, aqui, eu vou identificar exatamente qual é o seu momento, quais são os seus objetivos, eu vou te trazer clareza, eu vou te apontar caminhos, eu vou desenhar um passo a passo estruturado e mais do que isso, eu vou te acompanhar. Então, aqui tem o mapeamento e então, durante seis meses, nós vamos ter 12 reuniões em grupo no Zoom, de forma que eu vou te acompanhar passo a passo, mas, para além disso, você vai ter acesso a métodos nossos selecionados, um pacote de métodos em que você vai sair do zero ou do nível que você está e você vai se tornar fluente em Libras e eu vou selecionar para você qual o nosso melhor método para o seu perfil específico e, além disso, nesse pacote de métodos, você vai ter acesso também ao método que vai revelar para você como se eu fiz literalmente um download da minha mente para a interpretação da Libras. Enfim, você vai ter tudo aquilo que você precisa realmente para você poder se desenvolver e avançar, se destravar na sua prática de interpretação, na sua prática do ensino da Libras ou qualquer que seja aqui o seu objetivo, qual que é o seu momento. Para além disso, eu preparei também um pacote de bônus em que você vai entender qual que é o seu mapa para você poder passar em concursos públicos, você vai entender também como se diferenciar e passar em bancas avaliativas, como se diferenciar e conquistar as melhores oportunidades de trabalho, se você já está trabalhando ou você quer desenvolver novas oportunidades de trabalho, você vai entender como você aumentar o seu salário com a Libra, você vai entender técnicas de negociação, técnicas de promoção e também um outro bônus, como estar preparado para atender aos surdos. para quem está antenado nas mudanças que estão acontecendo hoje, nós estamos na era da inteligência artificial, então aqui também vai ter um bônus especial de como você utilizar a inteligência artificial para turbinar todo o processo da sua interpretação da Libras. Hoje em dia, quem não se atualizar vai ficar para trás. Então durante toda a mentoria evoluir na Libras, além de ter um mapeamento com o plano estruturado especificamente para você, ter as reuniões quinzenais comigo, no Zoom, em grupo, ter esse pacote de métodos que você vai ter acesso personalizado, específico para você, para o seu momento, mais todos esses bônus, você vai ter também acesso à equipe minha pelo WhatsApp, para você tirar dúvidas, enviar sua pergunta, a equipe vai me repassar a sua pergunta e eu mesmo vou enviar ali a resposta específica. Então durante todo esse processo, você vai ter o meu acompanhamento personalizado, voltado para você, específico para você, com análise, com feedback, com o direcionamento que você precisa para você realmente se destravar na Libras, para você realmente se destravar como intérprete, ou mesmo se destravar nas pesquisas que você está desenvolvendo, nos objetivos que você tem com a Libras, ou ainda no seu ensino da Libras. Então, qualquer que seja o seu momento hoje, dentro da mentoria evoluir na Libras, você tem o plano específico, o plano personalizado, para que você realmente evolua na Libras. E, para você que está participando aqui ao vivo comigo, estou pedindo minha equipe para colocar aqui no chat o link para você conversar com a equipe no WhatsApp, ou se você está acompanhando a gravação, ou em outro lugar aqui, essa transmissão, vou deixar o link ou o botão aqui abaixo para você clicar, para você entrar e saber mais sobre a mentoria evoluir na Libras. para quem hoje, no momento em que você está me assistindo aqui, eu deixei já uma carta branca com o meu time, para eles poderem montar um pacote de bônus personalizado para você, para o seu momento, mas isso é só para quem garantir para quem conversar com o meu time hoje, e então der esses próximos passos e participar da mentoria evoluir na Libras comigo. Vou ficando por aqui, faço contato com o meu time no WhatsApp, que eles estão preparados para te orientar sobre esses próximos passos. Vai lá! Tchau!